Mas uma coisa que eu soube de você na pandemia, que eu fiquei, olha, de cara, foi que você parou de fumar. Eu já ouvi falar de gente que começou ou voltou a fumar por causa da pandemia, mas você parou. Explica que mecanismo foi esse aí, da ansiedade ou da, sei lá... Esse é o poder do medo. O poder do medo. É uma coisa muito séria. Por quê? A gente, no começo da pandemia, eu ia pro ver na TV. Fumantes, comorbidades, tem mais tendências a piorar o quadro com o Covid. Falei, gente, mais cedo ou mais tarde, eu posso ser contaminada. Então, fumante, o que eu vou... Eu sou asmática. Fumante. Quer dizer, eu não poderia fumar de jeito nenhum. Eu tomava broncas homéricas do meu pneumologista. Então, assim, falei, eu vou parar de fumar, cara, porque o negócio pode complicar pro meu lado. Então, foi pelo medo mesmo. Foi medo, puro medo. Aí, eu falei assim, chega desse negócio, mas, olha, foi muito difícil. Muito difícil parar de fumar no meio do... Porque eu tinha vontade de fumar o tempo todo. O tempo inteiro. E aí, o quê? Comeu ou não? Você não engordou nada. Você tá igualzinho. Não, sabe o que me ajudou? A gente já não para de fumar engorda. É, assim, eu não engordei, porque eu investi nos adesivos. Os adesivos me ajudaram muito. As pessoas acham que não ajuda. Ajuda, sim. Não tomei nenhum outro medicamento. Só colei o adesivinho. E comecei a fazer yoga, que era uma coisa que eu tava adiando. Falava, ah, esse negócio não é pra mim. Eu já não tenho mais essa flexibilidade. Né? Vejo as meninas no Instagram fazendo aquelas poses, dando cambalhota. Falava, eu não vou conseguir nunca fazer isso. Mas eu tinha tanta vontade. Eu sempre meditei, mas eu nunca tinha feito a meditação ativa, né? Eu aprendi que a yoga nada mais é do que a meditação ativa. É você... E rolou? Tá rolando. Tá rolando. Mas, olha, o negócio não é fácil, não, viu, minha gente? Tem que ter muita determinação. É difícil. Mas eu tô gostando. Eu gosto desses desafios, sabe? E me ajudou. Porque nas horas lá que você sente que você tá com um pouquinho mais de fôlego, você fala, ó, foi bom ter parado de fumar. Tô conseguindo fazer um aeróbico a mais. Essas são coisas que te estimulam, né? Eu tô... Tô... Obrigado.